Calorosas saudações e o advogado da Mãe das Gémeas, hoje no Parlamento, recusou-se a prestar quaisquer declarações a todas as perguntas que lhe eram feitas. A única pergunta à que ele respondeu foi vais colocar like neste vídeo? Ao que ele respondeu, não, eu não preciso, porque quem está a ver desse lado já o vai pôr. Portanto, meus amigos, metam like e subscrevam o canal para chegarmos aos 120 mil subscritores. Já não falta tudo. E partilhem também nas vossas redes sociais. Já agora têm o código SUSA10 para utilizarem na Prozis para 10% de desconto. Já viram? Não em medicamentos de 2 milhões de euros, com favorecimentos políticos, mas em outros produtos. Ora, vamos então ouvir o que é que o advogado da Mãe das Gémeas tem para dizer nesta comissão de inquérito. Aqui a abordagem vai ser um pouco diferente, porque eu queria reagir isto em direto, mas não havia propriamente transmissão e a ARTV estava péssima. Eu vou deixar isto correr e no final farei comentários. Dito isso, acredito que não tenha mais nada que eu possa dizer. em defesa da honra da minha cliente. Quanto ao meu depoimento pessoal, diante do meu dever deontológico, positivado no artigo 92º, número 1, letrado do Estatuto das Ordem dos Advogados, eu estou obrigado, como sabem, obrigado ao sigilo profissional, motivo pelo qual não poderei, por mais que queira, responder pessoalmente quaisquer questões. Isto é ridículo. Consequentemente, como não poderia exercer o direito de resposta, e visto que as imagens são, por vezes, recortadas e deturpadas, usadas em mídias sociais de forma desumana e pejorativa, invoco o artigo 15º, 1, letra B, e me oponho à publicidade de transmissão dessa sessão. Eu, só, comentário rápido, eu vou deixar isto correr muito mais, mas só aqui um comentário que eu acho que é ridículo à justificação dele, porque se ele é obrigado por sigilo profissional a não prestar declarações, o que é que andou a fazer na Comissão Parlamentar de Inquérito a representar a mãe das Gêmeas quando ele próprio prestou declarações? Há uma semana podia, agora já não pode? É que a Comissão de Inquérito já começou há semanas. Ele tem noção disto, não tem? É só este pormenor, é um bocado estranho, no mínimo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Dr. Wilson. Em primeiro lugar, agradeço que não use adjetivações ou referisse aos deputados desta Assembleia. Relativamente a algumas questões que falou sobre a comunicação social ou sobre o dever de ontológico dos médicos, obviamente não cabe a esta Assembleia responder sobre essas questões. Esta Assembleia, ou melhor, esta Comissão de Inquérito está aqui com o objetivo concreto, que é relativo ao caso da atribuição da nacionalidade e da medicamentação. Muito bem. Todos os outros assuntos é algo que o Dr. Wilson terá que ver nas autoridades competentes, se assim o achar. Relativamente ao seu pedido, vou suspender durante uns momentos esta audição para estudar o mesmo. Já dou a palavra aos seus deputados. Dou a palavra ao seu deputado, André Ventura. Sr. Presidente, dado que há um pedido expresso, teremos que o deliberar, eu queria só anotar um facto que me parece evidente. Nós temos, neste caso, um depoente, advogado, que comparece nesta Comissão de Inquérito, não se opõe à publicidade da sua própria declaração contra partidos políticos, contra a imprensa portuguesa e contra a justiça portuguesa, e diz que a partir de agora quer que ninguém ouça. Ou seja, chega aqui, fala mal de toda a gente, e agora quer que se irem embora e quer que ninguém ouça mais nada. Isto não é assim. Não chega aqui, não ataca a imprensa portuguesa, os deputados portugueses, os partidos portugueses, a justiça portuguesa, e agora diz que não quer que ninguém ouça. Eu não sei o que é que está habituado. Não sei, honestamente. Isto é Portugal e aqui compreende-se regras. Não vem aqui atacar a imprensa portuguesa, atacar a justiça portuguesa, atacar os partidos portugueses, e agora diz que não quer que ninguém ouça as perguntas que lhe querem fazer. Ou, desculpe lá, a publicidade vale para os dois lados, mas a publicidade tem um pressuposto, que é o respeito pelos outros. Não se ataca aos outros e depois se pede para esconder. Ou pedia não publicidade logo no início, e fazia a sua declaração à porta fechada, não pode, na minha perspectiva, a Comissão entenderá o que entender. Agora, vir, atacar-nos a todos, atacar os deputados todos, atacar a imprensa, atacar a justiça portuguesa, e agora dizer que não quer que ninguém ouça mais nada, parece-nos um pedido, não só com alguma cobardia pessoal, honestamente, como nos parece que Portugal não se deve prestar, e esta Comissão não quer e tem este serviço. Agora, os seus deputados deliberarão. Eu acho que, honestamente, não lhe fica bem assim, mas acima de tudo é o serviço que estamos a prestar a Portugal, de alguém poder aqui chegar, dizer o que quer sobre toda a gente, e dizer agora não quer que ninguém ouça mais nada, isto é à porta fechada. Bom, a Comissão deliberará o resto, é este voto de protesto que não queremos deixar de fazer, para isso, doutor, o senhor chegava aqui, pedia não publicidade desde o primeiro minuto, e assim falávamos à porta fechada. Não assim. Assim, na nossa perspectiva, é cobardia política. Só um pormenor, um comentário que eu quero fazer muito rápido aqui. Não abona nada a favor do próprio advogado da Mãe das Gémeas, no sentido em que ele próprio sempre disse, mediaticamente, que queria expor a sua opinião no melhor interesse pessoal dele, e no final do dia aparece na sua própria Comissão de Inquérito, a recusar prestar declarações, e as declarações que iria prestar eram à porta fechada. Tanto que a Comissão, como vamos ver, nem sequer se realizou. Isto foi uma vergonha autêntica. Autêntica. Por isso é que eu quero deixar isto passar, e no final farei mais comentários, mas vamos ouvir. Sr. Deputado António Rodrigues. É o PSD agora a falar. Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD. A Comissão, naturalmente, vai deliberar sobre o que fazer perante o pedido que o Dr. Wilson Bicalho acabou de fazer, mas eu reclamaria mais qualquer coisa, que é, na presença da comunicação social, ter a oportunidade, não de fazer perguntas, porque o Dr. aparentemente quer invocar o seu direito na sua interpretação para não poder responder, mas queria ter nesta perspectiva, enquanto a sessão pode estar ação aberta, para dizer duas ou três coisas, para deixar claro alguns equívocos que aqui foram ditos relativamente a esta Comissão. Com a autorização do Sr. Presidente, eu apenas queria dizer duas ou três coisas. A primeira das quais é dizer, e julgo que isso ficou claro perante a audiência que tivemos com a Dra. Daniela Martins, mãe das crianças, que não há aqui uma situação de ódio, ao contrário do que quis o Dr. fazer querer, e mais do que isso, não é a família que está em causa. Esta Comissão de Inquérito, quando foi constituída, por iniciativa de um determinado partido político, no uso de um direito legítimo, não vamos discutir isso, mas foi para apurar eventuais comportamentos de pessoas que em Portugal influenciaram titulares de cargos políticos. Portanto, isto não tem a ver com a família. E portanto, invocar isso, e invocar eventualmente o envolvimento da família, neste caso, é injusto, incorreto e inadmissível perante o Parlamento português. Só uma nota. Eu não pus aqui a declaração toda dele, mas pelo final que eu coloquei já era perceptível. O advogado, no início, começou por criticar a comunicação social portuguesa, que tem os seus defeitos, mas ele criticou Portugal como um todo, quase, não só na comunicação social, como nos tribunais, como o Parlamento pela face dos deputados, e depois ainda se armou aos cucos com a agressividade a que foi sujeito, não sabendo ele separar as coisas, relativamente àquilo que é a questão familiar da mãe das gêmeas, que eu acho que toda a gente compreende, no sentido em que uma mãe faz o melhor que pode, e a questão política de favorecimentos, que são coisas completamente dispares, mas ele parece não querer compreender e nem sequer o favorece, muito honestamente. Não vou pelas questões de ser de um país terceiro, mas vou para deixar claro esta matéria. Soutor, independentemente das considerações que o deputado André Ventura fez, não é a família. Nós não atacamos a mãe das crianças, não atacamos o Soutor. A única coisa que queremos é os contributos de quem se envolveu para apurar a verdade toda, na perspectiva toda. Precisamente. Não é na perspectiva só se houve ou não houve envolvimentos titulares de caras políticos, mas a história, como ela ocorreu desde o dia 1 até ao dia em que estamos hoje. Perfeito. E é por isso que o seu contributo seria importante, e o refúgio do que se está a fazer, agora, de não se querer envolver nas perguntas legítimas que poderíamos querer fazer-lhe, é que não é correto nem adequado perante esta Comissão. E a Comissão, para além de determinar se vai ou não continuar com a presença da comunicação social, vai ter que ponderar também sobre este tipo de comportamentos à Comissão, sob pena de estarmos a negar a existência das Comissões Parlamentares de Inquéritos, que em qualquer circunstância alguém pode chegar aqui e alegar o direito ao silêncio, a condição de arguido, noutros casos, não é obviamente o seu, ou a autoincriminação. E por isso, isto põe em causa a existência das Comissões de Inquérito, isto é uma novidade que agora parece que está a tentar ser moda nesta Comissão Parlamentar de Inquérito e com ela não vamos apurar se há ou não há qualquer coisa que há à volta. Até por isto, como eu tive a oportunidade no princípio da sessão de dizer, até pode ser que isto seja uma situação em que não há envolvimento de política algum. Mas sei o contributo daqueles que têm os documentos e por isso é que eu fiz um aditamento ao requerimento inicial, é que também se reclama aqui que a família e eventualmente o seu autor, se puder, possam juntar a este inquérito documentação que tenham a ver com a celebração do Seguro de Saúde que foi feito para que nós possamos saber em que medida é que a Companhia de Seguros influenciou ou não todo este trajeto em Portugal relativamente à utilização gratuita, aglutiva e eventualmente também do Serviço Nacional de Saúde Português. E não é só isso, só aqui um pormenor é que já que estamos a falar de documentação, ele para alegar a questão do sigilo profissional relativamente à ordem dos advogados nesta declaração da Comissão Parlamentar de Inquérito tem que apresentar documentos e eu não sei até que ponto é que ele apresentou, pelo menos até agora eu não o vi, posso estar equivocado, noutra parte ele possa ter mostrado, mas até agora, enfim, vamos ouvir o resto. Acho que agora João Almeida... Passa agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida. Exatamente, CDS-PP agora, vamos ouvir. Muito obrigado Sr. Presidente, verdadeiramente a título de interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, eu tenho as maiores dúvidas sobre o enquadramento da intervenção inicial que o Sr. Wilson Bicalho aqui fez, porque a palavra foi dada ao Sr. Wilson Bicalho para fazer uma intervenção inicial na sua audição e nós não ouvimos, não podemos ouvir, nem podemos tomar em conta aquilo que foi dito pelo Sr. Wilson Bicalho aqui como mandatário da sua cliente, que obviamente é legítimo, mas não foi nessa qualidade, nem podia ter sido, não foi nessa qualidade, nem podia ter sido, que o Sr. Wilson Bicalho aqui foi chamado e portanto, sem prejuízo de outros mecanismos que existem de poder ter feito chegar a documentação à Comissão de Inquérito. Agora, um depoimento é que não pode, um depoimento do mandatário a esclarecer matérias que foram aqui apuradas numa diligência, que é uma diligência regimental de audição de uma depoente que foi chamada a uma Comissão de Inquérito, nós, na sessão seguinte, numa outra diligência com um outro depoente, estarmos a ter uma espécie de segunda volta de uma inquirição que já foi feita perante quem tinha de ser sido feita e portanto, eu penso que é muito importante que avaliemos como é que a Comissão de Inquérito deve considerar ou desconsiderar, que é aquela hipótese para a qual eu mais me inclino, ou desconsiderar a intervenção que aqui foi feita no que respeita à intervenção em nome de uma cliente, porque não acho que isso tenha qualquer enquadramento no regime dos inquéritos parlamentares. Contextualização sobre o que é que o João Almeida está a dizer. O advogado das Gémeas apareceu na Comissão de Inquérito, nesta, nesta aqui, nesta audição, a dizer basicamente, bom, aquilo que foi dito na última Comissão de Inquérito, no caso, à Mãe das Gémeas, não era propriamente verdade, eu tenho aqui documentos e tal e não sei o quê, ou seja, basicamente ele agora estava a tentar desmentir-se a ele próprio e à Mãe das Gémeas relativamente a respostas que foram dadas à inquirição da última audição, no caso, à da Mãe das Gémeas e isso, como é óbvio, não pode ser feito porque estão a, basicamente, a apagar com a borracha aquilo que já está escrito relativamente à última inquirição como fazendo uma nova inquirição sem sendo essa a inquirição que está a ser feita hoje. Não sei se me faço entender. Portanto, daí o João Almeida está a dizer que se pode desconsiderar isso e, a meu ver, também. Quanto à questão que o Sr. Wilson Bicalho suscita agora e ao enquadramento que ela tem no artigo 15º do regime dos inquéritos parlamentares, o artigo 15º na sua linha B que foi a que foi invocada é muito claro. É o silêncio. Diz que os depoentes só puserem à publicidade da reunião com salvaguarda com o fundamento na salvaguarda de direitos fundamentais. E, portanto, aqui pode-se entender que a reunião é o conjunto da reunião ou que a qualquer momento pode ser invocado. mas, ainda que se considerasse que podia ser considerada a qualquer momento, o Sr. Wilson Bicalho tinha que fundamentar o que não fez, qual é o direito fundamental que poderá-se estar em causa a partir daqui e que não esteve em causa até aqui? Porque, se for o direito à imagem que foi o que me pareceu, o direito à imagem é absolutamente igual até este momento e a partir daqui. A não ser que seja queira ser usado contra a Comissão de Inquérito e isso não é legítimo. E isso não é legítimo. Portanto, se o direito à imagem existe, o Sr. que tinha todo o direito em defender tinha que ter invocado inicialmente. E, portanto, ou há uma alteração de circunstâncias ou o direito é outro. Porque, se for o direito à imagem não há nenhuma alteração que justifique e eu digo já à porta aberta porque a deliberação vai ser feita posteriormente que não vejo razão para alterarmos neste momento a forma da reunião e que, portanto, não vemos razão para aprovar uma alteração no sentido da reunião passar a decorrer à porta fechada. sem prejuízo de podermos analisar qualquer outro direito fundamental que seja invocado pelo setor e, em função disso, deliberarmos. Ou seja, basicamente, para não ser ouvido à porta aberta, o advogado invoca direitos fundamentais, nomeadamente o próprio direito à imagem, à sua proteção pessoal, só que para isso ser válido ele teria que nunca ter aparecido perante as câmaras de televisão, coisa que já apareceu, nomeadamente na última comissão de inquérito à Mãe das Gêmeas, onde ele próprio protegeu considerações e declarou statements dele próprio, não é? Também até foi advertido no sentido de não falar com a depoente, no caso, a Mãe das Gêmeas. Portanto, se ele quisesse invocar esse direito fundamental, o direito à imagem, já o deveria ter feito na Comissão Parlamentar de Inquérito à Mãe das Gêmeas. Portanto, agora seria desconsiderado, se quiserem. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro. Agora a Iniciativa Liberal. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os Srs. Deputados. Não vou repetir o que o deputado João Almeida já disse relativamente. Eu ia perguntar exatamente este enquadramento, como é que se enquadrava esta intervenção inicial no âmbito desta Comissão de Inquérito. mas queria fazer um reparo também e que, de facto, nesta intervenção inicial do Dr. Wilson Bicalho, eu parece-me que foram usadas algumas palavras um bocadinho excessivas relativamente aos deputados desta Comissão de Inquérito e da parte do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. Eu acho, e quero fazer uma espécie de defesa da honra, acho que temos tido todo o cuidado de explicar e no caso da audição da sua cliente, da Dra. Daniela Martins, acho que explicámos desde o início que não estava em causa nunca o esforço que a mãe fez para tratar as suas filhas. Portanto, acho que explicámos isso desde o início. Mas, como compreendo, há um caso que acontece em Portugal que tem uma interferência aparente do poder político em Portugal e a sua cliente é ouvida nesta Comissão de Inquérito nesse sentido e, portanto, os deputados estão aqui a fazer o seu trabalho, a fazer o seu escrutínio e a fazer as suas perguntas. Depois, também me parece um uso de palavras extremamente excessivo contra a comunicação social portuguesa, porque, independentemente da minha opinião pessoal do que é que é, do que é que não é, da sua, do Dr. Wilson, a comunicação social tem toda a liberdade de imprensa e tem que poder dizer tudo aquilo que quer e com todas as provas dar os factos que tem que dar, apresentar as reportagens da forma como quiser e depois cabe a quem tem que dar essas responsabilidades e a quem tem que justificar essas e os vários factos que vão aparecendo depois resolver e responder. Eu não me parece que eu, entendido as suas palavras, de facto, tem todo o direito de condenar, obviamente, essa, mas pareceu-me que é um uso excessivo que atenta, de certa forma, contra a liberdade de imprensa. E já para não falar, só aqui um pequeno acréscimo antes de ouvirmos a próxima declaração, acho que é da Joana Mortágua, de que foi graças ao próprio advogado, a Joana Cordeira, que fala da questão da limitação de liberdade de expressão, ou seja, a censura, foi na última comissão de inquérito onde ele esteve presente que houve censura de documentação a ser exibida ao público português. Ou já nos esquecemos que o vídeo que o Ventura pediu para passar foi literalmente censurado. E não foi só o vídeo, o Ventura sugeriu o vídeo completo. Ah, não queremos porque as gêmeas aparecem no momento inicial. Tranquilo, corta-se o vídeo no início onde as gêmeas aparecem. Ah, também não queremos. Não queremos despor a imagem. Tranquilo, também não há problema. Metemos só o áudio. Ah, também não queremos. Portanto, censura já é a quarta vez que o advogado da mãe das gêmeas sugere nesta comissão de inquérito. Foi no primeiro vídeo do Ventura. Foi nesse mesmo vídeo do Ventura quando ele impede que o vídeo cortado seja exibido. Foi nesse mesmo vídeo que depois foi censurado. Ele censura também apenas o áudio. E agora, pede também a nível de censura para o comportamento da comunicação social portuguesa que tem os seus defeitos, obviamente, mas daí até levarmos à censura para o amor de Deus. É ridículo. Sra. Deputada, Sra. Deputada, Sra. Morte Água, tem a palavra. A Morte Água aqui toca num ponto importantíssimo. Vamos ouvir. Importantíssimo. Sr. Presidente, eu tenho alguma dificuldade em enquadrar esta questão da comissão a partir de agora ser à porta fechada, ou seja, sem publicidade por uma razão. nós na audição da Sra. Daniela Martins colocámos sempre a possibilidade de, por decisão da pessoa que estava a ser ouvida, a qualquer momento poder haver a determinação de passarmos a ter a comissão vulgo, à porta fechada. E, portanto, já abrimos essa possibilidade. Portanto, não podemos agora dizer que a comissão é toda fechada, eu lá chegarei, não podemos agora dizer que a comissão é toda a porta fechada ou toda publicitada porque já, no passado, abrimos essa possibilidade e colocámos essa possibilidade. Desculpem-se só parar, possibilidade, mas reparem na cara de pânico do advogado, não é? Eu, desculpem-se só interromper aqui, mas já ouvi várias vezes com ar de pânico, eu não sei se isto é treinado ou não, eu não sou jurista, mas deveria ser, porque eu, enfim. à mãe das crianças, mas isso colocou-se perante uma situação em concreto, que era a exposição do vídeo e haver, perante isso, a possibilidade de haver uma alteração, uma alteração da natureza, da imagem que estava a ser transmitida e das condições em que elas estavam a ser transmitidas e, portanto, pergunto-me se é perante uma escolha e uma decisão dessas que estamos agora ou se interpretámos na audição da passada sexta-feira que a decisão de passar a ser à porta fechada era uma decisão que poderia ser tomada pela pessoa que estava a ser ouvida a qualquer momento, independentemente do que estivesse a acontecer durante a comissão. É uma pergunta que eu deixo para estabelecermos um critério que depois seja um critério um critério que seja coerente até ao final da audição. Posto isto, também me causa alguma dificuldade e confusão. Eu tenho, obviamente, muitas questões sobre a participação do Dr. Wilson Bicalho neste processo e nas suas várias fases, mas é verdade que, Dr. Wilson, veio enquanto mandatário, advogado da pessoa que nós tivemos a inquirir na semana passada, responder a questões que nós fizemos na semana passada à sua cliente. No caso, chega na correção de uma data, no meu caso, na explicação de um e-mail. Eu tenho contra-perguntas para fazer sobre isso. E esse é o meu problema, é porque quando fala do e-mail do José Magro, diz que é só um entre outros contactos, eu gostava de saber porque é que esse e-mail está no CC de um e-mail que tem como remetente a mãe das crianças. Nós não sabíamos disto até agora, não é? Portanto, mais um ponto importante e porque é que o advogado deve falar nesta circunstância e a cara de pânico dele voltou novamente como podem visualizar. E agora torna-se um bocadinho difícil fazer este contra-questionário numa qualidade diferente daquela que a audição inicial foi feita e, portanto, deixo no mínimo as minhas dúvidas relativamente à forma como está a ser conduzida a audição. Só aqui um pormenor, só aqui um pormenor que agora vamos ouvir o advogado se eu não estou em erro, é que além destas circunstâncias todas que todos eles, quer o Ventura, quer a Morte Água, quer o António Rodrigues do PSD, quer a Joana Cordeira da Iniciativa Liberal, todos eles apontaram extremamente bem o João Almeida do CDS, todos eles muitíssimo bem, desde a condenação às palavras sobre os deputados, a comunicação social foi lastimável, mas só que outro ponto que é, os deputados, há muito deputado naquele Parlamento que não trabalha, mas quem está em comissões, que é o caso destes deputados, trabalham bastante, bastante, e imagine o que é que é, vocês prepararem-se durante dias, horas, horas, perdem dias inteiros a preparar-se para uma comissão de inquérito, com perguntas pertinentes da investigação pela qual vocês perderam horas do vosso dia, durante dias e dias e dias a preparar, chegam lá para ouvirem o marmelo a dizer, epá, olha, afinal não vou dizer, não vou dizer nada, não responda nada, invoca o diretor silêncio e já estou à porta fechada. Em termos profissionais, é muito a mal e é uma falta de respeito. Obrigado, Sra. Deputada, é do entendimento que a qualquer momento, obviamente, durante uma audição pode ser suscitada a questão de passar a ser à porta fechada, tendo nessa altura que ser votado por toda a Comissão se concorda ou não. Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Deputado André Ventura. Ah, não, ainda falo o Deputado. O Dr. Wilson Bicalho não é membro desta Comissão, portanto, não deve participar em discussões sobre deliberações desta Comissão sobre os seus direitos e as suas prerrogativas. O Dr. Wilson Bicalho, se for entendimento desta Comissão, pode é fundamental, nos termos do artigo 15 da lei, qual é o direito fundamental a que se está a referir para exigir à porta fechada. É um mau precedente para esta Comissão se alguém disser que se sente mais à vontade se estiver à porta fechada ou à porta aberta ou à porta semifechada, porque, obviamente, com o precedente, como foi referido, aliás, por todos os grupos parlamentares, é que a intervenção inicial não foi à porta fechada. Pois não. E, portanto, tudo o que agora for à porta fechada desequilibrará algo que na Justiça também é importante, que é o princípio da publicidade. Ora, aí está. E, portanto, a menos que houvesse aqui um fundamento que estão previstos na lei e que o Dr. Wilson que lhe quer invocar e apenas para isso ele deve usar a palavra nesta Comissão para dizer qual é o direito a que se refere para a Comissão poder deliberar. Dr. Wilson, atendendo que estamos no meio de uma deliberação, vou-lhe apenas dar a palavra para poder esclarecer esta questão de qual o motivo pelo qual invocou o tal Segredo de Justiça. Primeiro, obrigado, Sr. Presidente. De pronto, gostava de pedir a toda a comunicação social, exceto àquela que vem exibindo a face e cara das crianças. Imensas desculpas. Temos imenso respeito pela comunicação social. Agora, reparem bem na hipocrisia dita aqui por ele. Desculpem só a interromper. Mas, como viu que foi pressionado por praticamente todos os deputados e foi também pressionado pela própria Comissão Parlamentar pela mão do Rui Paulo Sousa quando ele diz e condena as palavras dele e bem porque é de um ponto de vista imparcial tudo o que ele foi dito agora já está mais manso. Repararam na diferença? Foi um está manso, está calminho, não é? Calmo-se imenso. Continua em pânico mas está mais calmo. Social. Exceto a uma comunicação social em especial que temos um litígio de injustiça que exibe constantemente a face... Doutor Wilson, agradeço que apenas responda a questão... Sim. Ele está a falar da TV quanto às questões práticas colocadas. Peço imensas desculpas mas não estou aqui a me negar a responder as questões. Não, estou eu por ti, companheiro. O quê? Eu tenho um dever e caso eu opte por revelar fatos e coisas que eu saiba dentro do exercício da minha profissão eu vou estar infringindo a lei. Não é essa a intenção. Mas vai estar como? Então não vejo não vejo aqui peço realmente imensas desculpas há muitas coisas que gostava de poder prestar essa comissão mas eu estou proibido pelo dever legal. Fiz o requerimento junto à ordem dos advogados e esse requerimento foi negado. Lembrando que nós estamos ao regimento da casa e ele remete para o regime dos inquéritos parlamentares ele remete exatamente para o código de processo penal que também prevê esse dever deontológico de segredo de justiça. Não é direito não estou aqui para falar de direito não quero manter esse direito de sigilo é obrigação então quanto a isso peço desculpa Não, eu não quero que tu me peças desculpa eu quero é que tu sejas congruente porque se o segredo de justiça existia ou neste caso existe agora há uma semana que eu não existia já estás como a outra que defecava para o segredo de justiça desculpa lá quer dizer hoje há segredo de justiça e a ordem dos advogados não te permite por sigilo profissional mas há uma semana atrás isso não contava para o Totobola quando andavas a prestar declarações que nem sequer eram permitidas dentro do âmbito da comissão parlamentar de inquérito quando respondias indiretamente às perguntas pela depoente que era a mãe das gêmeas pá, desculpa lá mas isto é mandar palha parece que estamos numa quinta estou aqui a ver palha que é uma coisa impressionante Quanto à questão da publicidade o que coloco em causa é o direito de imagem o direito de imagem e o bom nome são protegidos constitucionalmente e enquanto advogado Doutor, eu sou obrigado pelo seu esclarecimento penso que já está feito na pergunta que foi efetuada e foi respondido dentro da medida do possível talvez não muito explícito mas enfim Desculpe, o Rui Paulo Sousa está fantástico desta comissão pá, não é tudo por acaso está muito bem Vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues Sr. Presidente o Dr. Wilson Bicalho acabou de invocar uma resposta negativa da Ordem dos Advogados relativamente ao seu requerimento de pôr gostaríamos de requerer que o mesmo fosse entregue à comissão para que tivéssemos esse elemento em segundo lugar isto não é um estúdio de televisão para que se esteja a projetar uma imagem isto é uma comissão parlamentar de inquérito e que está-se a tentar continuar a brinquear uma imagem a pretexto de utilizar como direito fundamental para não expor essa mesma imagem perante terceiros portanto nós neste momento estávamos com dúvidas não temos quaisquer dúvidas e não aceitaremos estar a continuar esta ação à porta fechada Fantástico concordo na íntegra só um pormenor é que eu tinha no início do vídeo mencionado a questão da documentação do sígilo profissional da ordem dos advogados que na verdade ele nem sequer entregou portanto ainda mais razão eu tinha no início eu não quero ter razão eu só quero é que ele fale portanto é só esse o meu problema Obrigado Sr. Deputado passa a palavra ao Sr. Deputado André Ventura No mesmo seguimento Sr. Presidente da disposição do Sr. Deputado António Rodrigues a comissão não foi informada de nenhuma resposta negativa da ordem não deixamos de notar a curiosidade do Dr. Luciano Bicalho só invocar essa resposta negativa depois de já ter feito a sua intervenção inicial perante esta comissão ou seja não havia uma resposta negativa para uma intervenção inicial mas há para responder às perguntas dos deputados portanto se o Dr. Wilson quis vir a esta comissão fazer uma intervenção falar ao país aí não havia nenhum problema de ordem dos advogados agora para responder às perguntas já e não deixamos de notar essa circunstância terceiro o direito à imagem só poderia ser valorado e fundado caso o depoente logo de início sabendo que a sua imagem estaria a ser projetada fizesse uso desse direito à imagem portanto o Chega acompanhará tal como o PSD referiu uma resposta negativa ao recurso ao artigo 15 e à continuidade da audiência à porta fechada sendo certo que o depoente pode em qualquer resposta enfocar os mecanismos legais que lhe assistem na resposta concreta e não em geral a esta comissão de inquérito muito menos ao encerramento da publicidade da mesma Para que fique claro uma coisa não há o facto de a audiência se continuar à porta fechada ou à porta aberta não pode alterar em nada as respostas que o depoente vai dar e portanto que não fique aqui a ideia que pode vir a ser invocado o facto de a audiência eventualmente prosseguir à porta aberta porque não há nenhuma circunstância em que algo pudesse ser dito à porta fechada e não possa ser dito à porta aberta é só para que fique claro antes da deliberação Obrigado Sr. Deputado vamos então passar à votação do pedido da audição à porta fechada efetuado pelo Dr. Wilson Bicalho Agora reparem bem eu nunca vi o Parlamento Português em tanta concordância vai-se votar contra ou a favor da audição à porta fechada portanto vamos ver quem vota a favor deste pedido quem se abstém ninguém está aprovado por unanimidade o não continuar à porta fechada portanto vamos continuar exatamente a audição nos termos em que está a decorrer neste momento Isto está a virar muito mal para o advogado pá isto ele vai ele está-se a queimar à grande eu não sei qual é o trabalho dele mas muito mal Obviamente que o Dr. Wilson Bicalho terá sempre o direito de no caso não querer responder a alguma questão de sigilo profissional assim o evocar Pois a gente gostava era de saber os documentos desse mesmo sigilo profissional é que é tipo o John Cena não é a malta não os vê portanto é um bocado estranho Então Ah e agradecemos de toda a maneira que faça chegar a esta mesa os documentos o tal documento da ordem dos advogados com o tal parecer em que não deveria prestar o depoimento Obrigado Vamos então neste momento iniciar a audição com o grupo parlamentar do Chega Vou dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura pode inquirir diretamente e o Dr. Wilson pode responder diretamente Obrigado Vamos ouvir agora Obrigado Sr. Presidente Mais uma vez Dr. Wilson Bicalho cumprimento nesta comissão Gostava-lhe começar para perguntar se se recorda quando é que conheceu a Dra. Daniela Martins e como é que a Dra. Daniela Martins chegou ao seu contacto Então Peço desculpas vamos ouvir isso várias vezes à luz do artigo 92º 1A Estado da ordem não posso responder Desculpe não estou a perceber eu não estou a perguntar nada sobre o processo estou a perguntar como é que conheceu a Dra. Daniela Martins e quando é que chegou ao seu conhecimento não estou a perguntar nada do processo Ele está a gozar connosco isto é gozar com a nossa cara Peço novamente desculpas à luz do artigo 92º isso tem a ver com o processo a partir da hora que se inicia então infelizmente não poderia falar Dr. Luciano Bicalho eu peço desculpa o Dr. Luciano Bicalho há uns dias disse penso que foi na televisão portuguesa ou foi numa entrevista que deu que estava com muita vontade de vir à comissão de inquérito responder aliás até lhe vou dizer uma coisa disse que estava com muita vontade de responder às perguntas do deputado André Ventura agora tem aqui o deputado André Ventura mesmo à sua frente já não é num estúdio de televisão já não há nenhuma cortina estamos aqui e eu estou lhe a perguntar e agora tem essa oportunidade tem o artigo 9º e o 10º e o 20º e o 30º agora é dizer assim conhecia no dia tal através das pessoas tal e por isso não estou a perguntar nada do processo como é que conheceu uma pessoa não me parece que isso seja matéria de sigilo Sr. Deputado André Ventura obrigado gostava imenso de respondê-lo imenso por isso fiz o pedido à ordem para que pudesse falar esse pedido foi negado e infelizmente sobre isso não tenho nada a dizer e o documento? mas não lhe parece que o que foi negado foi responder a questões do processo e não a outras questões que lhe sejam aqui colocadas aliás responde que está obrigado a responder e a responder com verdade a questões que não estejam abrangidas por qualquer forma de segredo da lei portuguesa portanto queria recordar-lhe que está sob esse dever de dizer de responder a verdade isto é surreal surreal a verdade é que a ordem dos advogados me proibiu de falar sobre o tema infelizmente estou impedido em função do sigilo profissional mas a questão é que ele pode estar a dizer isto ele vai repetir isto não sei quantas vezes mas ainda não mostrou nem sequer comprovou o documento ou a existência do mesmo para comprovar aquilo que ele está a dizer ter que ficar em silêncio e ele mais uma vez continua em pânico não sei se estão a perceber então não e é uma falta de respeito nos termos do artigo 92 do estatuto de ordens dos advogados portanto da lei portuguesa o advogado é obrigado a guardar segredo profissional no que respeita a todos os factos cujo conhecimento lhe advenha do exercício das suas funções ou da prestação dos seus serviços de mandatário o que eu lhe estou perguntando não tem nada a ver com isto tem a ver com factos que são exteriores externos ao próprio processo portanto eu penso senhor presidente não sei como é que a comissão interpretará isto mas penso que tem o dever de responder obviamente pode não o fazer não o obrigarão tenho dúvidas que esteja enquadrado na lei portuguesa ou que está a fazer e o Chega deseja suscitar esta questão às autoridades portuguesas a partir desta comissão de inquérito eles vão ter que acabar com a comissão ou com esta audição no caso se não vai dar para continuar peço desculpe senhor presidente vamos repetir isso tantas e quantas vezes for necessário se perguntas hoje infelizmente é para o que senhor presidente dado a situação eu gostava de pedir a esta comissão de inquérito a exibição de um vídeo neste caso não há nenhum direito de terceiros é um vídeo com declarações do próprio doutor Wilson Bicalho porque gostava de confrontar o depoente com um vídeo dele próprio e percebi pelas suas declarações há uns dias atrás que estava com vontade de ver isso portanto eu gostava e penso que há consentimento do próprio que esta comissão assistisse a um vídeo que nós vamos pedir aos serviços para passar nós temos todo o interesse de saber como e porquê foi feito o agendamento no Santa Maria sendo que não era necessário porque no dia 6 elas teriam consulta no Lusíadas e quem fez porque está lá notado que foi a mando do senhor secretário de Estado e nem cita qual mas queremos saber porque se isso foi realmente a mando do secretário de Estado ou se foi algo colocado ali de propósito esperando algum momento que a minha cliente fosse voltar ao Brasil para usar como a desculpa de turismo e de saúde todo o interesse todo o interesse do mundo em que esse assunto seja investigado a sério e profundamente porque nós inclusive temos a nossa teoria de que essas consultas ela não foi marcada por cunha algum ela foi marcada pelos próprios médicos depois que fizeram um esforço gigantesco para que as minhas clientes não chegassem às consultas a partir da hora que viram que elas chegariam através do hospital Lusíadas terem marcado isso e terem feito fizeram essa é a nossa teoria ou seja ele tem um interesse profundo em que isto seja investigado menos quando lhe fazem perguntas a ele toda a gente pode ser questionada menos a pessoa que diz que tem todo o interesse em que isto tenha uma investigação profunda Ganda Wilson pá Ganda Wilson penso que se reconhece naquele vídeo como seu sendo sua autoria e suas palavras perfeitamente ah vá lá respondeu a ele explica-nos então porque é que tem a sua teoria como acabou de dizer que quem congeminou isto tudo foram os médicos portugueses na verdade ou seja não há cunha nenhuma nas suas expressões sim qual é a teoria revê-se mesmo nestas palavras que disse ali e ele tem que responder a isto senhor deputado André Ventura uma vez mais tanto era a minha vontade poder responder todas as questões que depois dessa data fiz a questão à ordem dos advogados a ordem dos advogados me impede de falar qualquer coisa a respeito desse caso nesse momento ao abrigo do artigo 91º letra A é pá ele está a gozar com a cara do Ventura e pior do que estar a gozar com a cara do Ventura é estar a gozar com a cara de todos nós e com todos os deputados Calitão e não só os deputados está a gozar com a cara do Ventura com os restantes deputados com os jornalistas que estão atrás dele ele está a gozar com a nossa cara e connosco que pagamos ali o facto da comunicação social lá estar o facto dos deputados lá estarem o facto de ele lá estar ele está a gozar connosco e com o nosso dinheiro ou seja o doutor Wilson achou que quando fez aquele vídeo não estava sujeito a sigilo nenhum mas agora aqui nesta comissão já está ou seja para dizer o que entendia e para acusar os médicos e para vir aqui no início desta sessão acusar a imprensa portuguesa e a justiça portuguesa não havia sigilo agora para responder às perguntas já há sigilo outro lugar pergunte-lhe se acha que isto é coerente bom acredito que o senhor doutor deputado como advogado saiba que a única hora que estamos desobrigados ao sigilo é como fiz em minha inicial na hora de defender os interesses legítimos e a honra da minha cliente como o fiz quando acusei a mentira na outra semana dito isso eu não posso nesse momento infelizmente falar sobre a situação isto é gozo ele já está o senhor deputado André Ventura posso permito que o deputado sobre o deputado isto é gozo isto é gozo nós estamos neste momento confrontados com uma situação que desprestigia a Assembleia da República e destrói a dimensão a dignidade e a lei portuguesa relativamente à Comissão Parlamentar de Inquérito se o doutor Wilson Bicalho continuar a invocar sistematicamente o mesmo artigo não obstante a valia das perguntas que possam vir a ser feitas por todos os grupos parlamentares julgo que não podemos continuar nisto se apenas estávamos a colaborar com uma farsa estávamos a colaborar com um ato de publicidade esse sim que alguém quis vir fazer perante esta Assembleia que nós não podemos prognar eu diria mais que se isto continuar assim eu pediria que toda esta audição fosse retirada das atas para que não gostasse sequer de um relatório que tivesse a vir este depoimento vergonhoso invocado no Estatuto de Ordem dos Advogados que só serve à vontade de quem depõe mas não serve para esclarecer rigorosamente a verdade deste caso eu discordo porque se ele tiver a mentir que pode estar ficava escrito em ata que ele mentiu portanto eu aqui discordo mas compreendo perfeitamente compreendo perfeitamente mas eu mantinha quem é que vai falar a senhora deputada João Almeida também pediu a palavra o senhor presidente na sequência e pedindo também à disposição do senhor deputado André Ventura que estava ao meio da sua inquirição eu penso que na sequência do que disse o senhor deputado António Rodrigues e subscrevendo há aqui uma questão que é fundamental neste momento se é assim mais vale interromper a audição com duas consequências possíveis ou o senhor Wilson Bicalho nos faz chegar a resposta da ordem dos advogados o documento no sentido de não ter sido autorizado a prestar depoimento nesta comissão de inquérito ou não fazendo não estava ao abrigo dessa possibilidade e as respostas que nos deu não estavam salvaguardadas por essa resposta da ordem dos advogados e aí nós temos de ponderar que diligência tomar em função de uma resposta que nos foi dada e que não está enquadrada por uma resposta da ordem dos advogados a um pedido do doutor Wilson Bicalho portanto neste momento sem a resposta nós não podemos continuar esta audição e fazer esta esta farsa que é uma farsa não é uma audição Deputado André Ventura Sr. Presidente apenas para dar nota do seguinte com alguma estupefação de ter existido uma decisão negativa da ordem dos advogados porque houve um depoimento inicial e portanto não vejo como é que a ordem poderia ter autorizado um depoimento inicial e não autorizar respostas consequentes nem nunca vi nada que se assemelhasse a isto portanto não digo que não posso não sou jurista tive algumas cadeiras de direito na faculdade mas também nunca vi nada semelhante sou sincero nunca vi nada semelhante eu nunca vi em toda a minha vida que a ordem autorizasse um primeiro e dissesse olha pode dizer até ao minuto 10 depois já não pode falar mais e se lhe fizerem perguntas também não pode responder portanto não me parece o Sr. Doutor usou aqui outra coisa e eu queria dizer que eu suspeito que isso não está no parecer que a ordem lhe deu disse que pode autorizar quando é na defesa da integridade e da honra da sua cliente isso é completamente diferente do parecer da ordem dos advogados e do enquadramento legal para não resposta a uma comissão de inquérito ou uma autoridade judiciária como se saberá bem porque também tem a formação nesta área agora concordo com os meus colegas deputados e de facto peço também desculpa à comissão prosseguir as questões e de facto não estamos a contribuir para, tenho que o reconhecer para o... Não pá, tu fizeste o teu trabalho tal como os outros não é? portanto não há culpa aqui do aventuro mas eu percebo pronto é uma questão de educação mas é pá acho que os deputados estiveram todos muito bem eu já vou fazer um comentário final mais prolongado mas isto aqui foi muito mal o que se fez aqui isto aqui foi muito mal prestígio da instituição ao parlamento e da comissão parlamentar de inquérito mesmo sendo eu neste caso como deputado do Chega que estou a proceder esta inquirição e pedir-lhe Sr. Presidente então que solicite ao depoente que faça chegar essa resposta e pedir a suspensa da ordem e chegar a esta comissão porque nós não temos que faça chegar este depoimento também à ordem dos advogados e que promova a suspensão dos trabalhos para que esta comissão decida que diligências deve tomar legalmente para que este de facto farsa tenho de concordar com o deputado António Rodrigues não continue nestes termos e lamento e quero pedir também desculpa ao país por estar a contribuir nesse sentido para este prosseguimento e reconheço que os meus colegas têm razão nesta parte quem tem de pedir desculpa não és tu companheiro quem tem de pedir desculpa é o advogado pá é o Wilson para o amor de Deus vocês aí estão só a fazer o vosso trabalho Obrigado Sr. Deputado depois de ouvir todos os seus deputados o que eu quero dizer é que em primeiro lugar lamente muito a atitude do Dr. Wilson nesta comissão atendendo que realmente não teve uma participação correta para com a comissão pois não fez chegar o parecer da ordem dos advogados a tempo e de maneira a que esta comissão pudesse decidir antes de sequer ter começado a audição para além da falta de respeito que teve obviamente com diversos deputados desta casa para com a própria comissão e para com o próprio Parlamento que eu lamento imenso eu próprio irei propor numa reunião da própria comissão caso não não exista esse parecer da ordem dos advogados que até agora não chegou a esta comissão seja apresentado uma queixa à ordem dos advogados sobre o Dr. Wilson Biscaia e ao Ministério Público devido ao seu comportamento aqui hoje nesta comissão foi inaceitável fica suspensa neste momento esta audição pergunto aos seus deputados meses e coordenadores se querem ainda hoje fazer uma reunião já a seguir de meses e coordenadores para avançarmos já sim mas penso que poderá ser substituído portanto tendo o acordo de todos dou por suspensa esta audição e faremos dentro de 15 minutos uma reunião de meses e coordenadores obrigado e vai terminar aqui depois de dizer que já são eles a sair da sala epá isto foi vergonhoso sou-vos honesto o presidente da comissão ou os presidentes da comissão vamos fazer aqui um comentário um bocadinho mais longo já vimos isto tudo eu não quis fazer muitas interrupções porque o vídeo era bastante grande mas os presidentes das comissões normalmente têm que ter uma postura semelhante à do presidente da Assembleia da República imparcialidade não tecer favoritismos relativamente a um partido comparativamente a outros e reparem que para o Rui Paulo Sousa ter que tomar tudo bem que ele é deputado do Chega toda a gente sabe isso não é mas para ele ter que tomar as devidas previdências e o comportamento que teve relativamente ao advogado é porque a prestação dele foi mesmo muito má e reparem que ninguém está a criticar o Rui Paulo Sousa porque a meu ver ele está a agir bem fosse se ele fosse outra pessoa qualquer então quer dizer eu vou a uma comissão parlamentar de inquérito que já eu próprio teci declarações há uma semana atrás agora apareço uma semana depois a dizer que já não posso declarar praticamente nada porque a ordem dos advogados diz que eu não posso agora imaginem eu entrar aqui a dizer que a ordem dos advogados não me deixa falar mas não tenho nenhum documento que comprove que a ordem dos advogados não me deixa falar e foi-lhe pedido ao advogado ao Wilson que apresentasse o documento o Wilson apresentou pá não o documento deve andar a jogar às escondidas é sexta-feira e tal parlamento deve estar ali escondido portanto ninguém o vê ninguém o vê é ridículo primeiro o primeiro ponto é se eu acho que o Rui Paulo Sousa ou qualquer outro presidente da comissão que fosse está muito bem em dizer que se ele próprio não apresentar o documento vai fazer queixa ao Ministério Público e apresentar também queixa à ordem dos advogados e muito bem eu confesso que nunca vi nada assim confesso que nunca vi nada assim alguém que é permitido pela ordem inicialmente para prestar declarações numa comissão de inquérito inicialmente e depois numa audição a seguir já não pode pá desculpem lá é uma hipocrisia brutal acho que todos os deputados tiveram prestações muito boas os que ouvimos aqui todos eles desde a Joana Cordeira à Joana Mortágua ao André Ventura ao João Almeida ao António Rodrigues do PSD acho que eles todos estiveram muito bem e eu diria aqui que todos eles apontaram pontos folcrais nomeadamente acho que o André Ventura esteve muito bem na crítica que faz ao advogado relativamente ao facto de ele criticar sem pés nem cabeça à comunicação social nomeadamente na sua liberdade a comunicação social tem defeitos em Portugal tem agora um desses defeitos não é certamente ter liberdade para se exprimir livremente e foi isso que o advogado da Mãe da Gémea estava a fazer não sei se perceberam e depois muito bem também a Joana Cordeira da Iniciativa Liberal desceu críticas nesse sentido para mim quem esteve melhor foi a Joana Mortágua na questão do e-mail porque foi mesmo vamos dizer ao ponto fulcral daquilo que é o caso em si porque já deu adiantamentos que o e-mail vinha reencaminhado ao NCC para terceiros que influenciavam o caso em concreto e o advogado não responde nem diz absolutamente nada peço desculpa mas isto é uma falta de respeito é uma falta de respeito ainda para mais ele além de criticar as instituições portuguesas criticou também os deputados criticou os parlamentares criticou Portugal enquanto país de forma embora indireta não gostei de ouvir muito honestamente não gostei de ouvir porque eu acho que se as pessoas querem ser respeitadas também têm que respeitar os outros e não foi isso que aconteceu muito honestamente e devo também dizer que de um ponto de vista profissional e laboral a mãe das gêmeas devia ter arranjado um advogado melhor porque em vários frames deste vídeo eu olhava para a cara do Wilson pá e o Wilson estava em pânico para o amor de Deus o Wilson ah para o amor de Deus o homem deve ter ficado pior nesta comissão parlamentar de inquérito do que depois de ver o Brasil a levar 7 a 1 da Alemanha no Mundial de 2014 foi uma coisa nunca vi ninguém assim portanto foi uma coisa particularmente ridícula agora próximos atentamentos estou para ver o que é que vai acontecer e digo-vos mais se acham que esta foi a única vez em que isto vai acontecer desenganem-se porque se isto aconteceu com o advogado da mãe das gêmeas imagina o que é que vai acontecer com o filho do Marcel pelo que eu estou a perceber vai fazer exatamente a mesma graçola e se calhar ainda vai ser pior ainda vai ser pior mas enfim digam-me agora a vossa opinião aí nos comentários estou curioso para ouvir metam like no vídeo que ajuda bastante metam gosto subscrevam o canal para chegarmos aos 120 mil subscritores partirem também nas vossas redes sociais podem usar o código Sousa10Naprosis para 10% de desconto ao partilharem nas vossas redes sociais têm grupos de whatsapp telegrams por onde quiserem estão à vontade ficamos por aqui meus amigos muito obrigado e como é habitual acima de tudo cultivem-se e até à próxima